Oi gente, aqui é o Parvis, e eu tô falando baixinho porque ainda é de madrugada, e a Epic Games já atualizou a temporada e abriu os servidores. Eu tô muito curioso pra ver o novo passe, e eu quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Bora lá! Então gente, eu acessei um pouquinho mais cedo o jogo, pra ajustar umas configurações de qualidade da imagem, mas eu pulei aqueles videozinhos que sempre fazem a abertura das temporadas logo que a gente acessa o jogo. Então a gente vai assistir eles agora. Deixa eu entrar aqui, Battle Royale. Olha só como é que já tá aquela tela. Ó, então esse aqui é o lobby novo, podem ver, eu não joguei nenhuma partida ainda. Não sei nem como é que é, não sei nem que cara tem o jogo. Então vamos lá em carreira, e reexibir vídeo. É aqui que a gente vai ver. Então vamos ver como é que tá. O Midas, tudo alagado. Ó o tubarão. Corre Midas, corre! Olha o Miausculum. Que massa! Quem é aquela lá? Calamidade? Ah não, não é. Mas lembra. Olha o Aquaman. Bem que falaram que ia ter. Vazaram. Ficou linda aquela roupa dele. Gente, o Gelatinoso é muito fofo. Será que vai dar pra fazer tudo isso dentro do jogo mesmo? Mentira. Gente, a Renegade vai voltar. E o estilo dela tá diferente. Gente, olha só a cidade. Parece tudo meio que feito de reciclagem. Temporada 3, tirando onda. Ai, nossa. Ficou muito bom, gostei. Vamos ver o outro. Então vamos ver agora. O teaser do passe de batalha. Aqui. É exibir vídeo. Fortilha. Você pode desbloquear desafios e comprar o passe de batalha pra recrutar essa equipe inafundável de náufragos. Esse passageiro é um... Olha. Um Miausculum bebê. Eu convidei o Aquaman. Ele disse sim. Nossa, ficou muito parecido com o ator do que faz o Aquaman mesmo. E também tem a Jules. Lestra da engenharia. E suas criações incríveis. Que legal essa coruja. História a fortilha para conhecer os membros da tripulação. Olha a cavaleira. Vazar essa informação. Hum, eu já tava sabendo. Legal. Olha, a gente dá pra andar de carro. Olha o táxi. Com certeza eu vou querer andar naquele táxi. Manda chuva. Olha ali, vira uma moto. Que legal. Olha isso, gente. Que show. Nossa, adorei. Então é isso. Já vimos os teasers. Então agora vamos explorar esse passe de batalha. Já vi aqui. Que a gente tem aquelas skins iniciantes. Que a gente já começa. Então aqui a primeira é a Oceano. A luta só termina quando eu deixar. Olha só. Aí tem três estilos. Legal, gostei. Tem uma jaquetinha que ela usa. Tipo uma blusinha aqui de plástico. Parece que é tudo meio que reciclado. Até a máscara do Brutus ela reciclou. Legal, gostei. Essa picareta também achei bem interessante. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é o ancestral. Longe de casa, a jornada precisa continuar. Bonito. Simples, básico assim, né? Não tem nenhum estilo. Traje lendário. Aqui a gente tem mortal de super-herói. De volta à ação. Legal. Já tinha um gesto assim parecido, né? Mas, interessante. Nadadores dos céus. Esses peixes estão totalmente perdidos. Bonitinho esse aqui. Criativo. Gostei. Bem feito. Vi bugs. E aqui, ó. Tá aqui aquele guarda-chuva, gente. É o manda-chuva. Entre em ação flutuando com o primeiro guarda-chuva personalizável. Ó, primeiro. Acho que vai ter mais depois. Legal. Catadora de praia. Vasculha praia. Ah, uma mochila, então, aí. Com três estilos. Ondas oceânicas. Esbanje estilo. Ó, envelopamento. Uhum. Esqui tubarão. Solte o som e suba no tubarão. Ó, musiquinha. Estilo surfista. Surfista vintage. Além das ondas. Uhum. Talo de carregamento. Ah, tá. Aqui aquela picareta que a gente viu. Machados da maré. Corte caminho pelos oceanos. Ó, tem seis estilos. Ah, olha só. Dá pra escolher agora. Se for picareta dupla ou uma só. Legal. Bem, bem interessante isso daí. Estandarte de golfinho. Mais V-Bucks. Orientação. Ah, aqui então, emote de bússola. Vela voadora. Vela voadora. Segure firme. Aí. Três estilos também. Legal. Aí o terceiro estilo. Um aprimoramento adorno. Ó, pro nosso manda-chuva. Tela de carregamento das profundezas. Spray. Rei caranguejo. Será que vai ter caranguejo? Subcorrente. Um envelopamento ali. Sinal de alerta. V-Bucks. Jonassi Mergulhador. Jonassi Almar. Ah, bonito. Ó, tem três estilos. Ó, com capacete. E um também mais claro. Um mergulhador. Eu gostei mais do primeiro, assim, com barba. Achei mais diferente. Guitarra Imaginária. A guitarra está no seu coração. Interessante. Tubo marino. Emote. Mergulho profundo. Proteção de lâminas duplas para você respirar com tranquilidade. Aí, três estilos, então. Legal. Cachoeira. Mergulhe com tudo. Ah, sim. Tudo a ver, né? É o tema dessa temporada. Estandarte. Estandarte. Ó, um estandarte do capiroto. V-Bucks. Asas aquáticas. Design à prova d'água. E três estilos, hein? Gostei dessas bolhas que vão saindo. Tubarão martelo. Olha só que fofinho. Parece que ele engoliu uma banana ali. E tá na cor dela mesmo. Só na espingarda. Só dirige. Bonita a tela de carregamento. Lâminas ancestrais. Em busca da vitória ancestral. Ah, também tem as duas opções. Legal. Estandarte. Um novo ícone para o seu estandarte. Aí. Spray. Engenheira mestre. Ah, não. Aqui a gente pulou. Vamos voltar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mais V-Bucks. Quadrado. Tipo, sério? Não seja quadrado. Hum, será que é alguma alusão ao cubo? Mial da vitória. Deixe sua marca. Aprimoramento de haste. Pro nosso manda-chuva. Convergência. Siga as borboletas. Olha só que bonito isso. Parece assim. A parte de cima parece a do guarda-chuva. E aqui acho que a gente... Ah, aqui a parte que segura. Legal. Flor eterna. Facas de mergulho. Proteção submarina. Ai, não tem nenhum estilo essa. Mais V-Bucks. Para a gente ficar rico. E aqui a Jules. Engenheira da perfeição. Com toque de mistério. Olha só os estilos. Olha só de macacão. Legal aquele capacete. E esse aqui. Estilo sombra. Olha os detalhes das ferramentas. Ficou muito bonita mesmo. Eu confesso que no... No teaser. Aquele que tinha em tela de carregamento. Do Midas. Eu não achei tão bonito. Mas agora, olha. Muito legal. Aqui agora. Engenheira mestre. Poleiro de OM. O poleiro pessoal do OM. Ah, aquele ali. Isso aqui é aquela coruja. Tá? Que apareceu ali no videozinho. Bem legal. Interessante. Constelações cadentes. Constelações infinitas. Olha só. Tem um tema aqui todo espacial. Gostei. Adoro temas assim. Tela de carregamento. Engenharia animal. Industrial. Tendo aqui um envelopamento. E aqui as picaretas, né? Da... Da nossa engenheira. Chaves inglesas. Olha só. Com os dois estilos. Muito bem feita. Muito bonito. Não sei nem qual que eu vou querer usar. Tão linda que ficaram as duas. Mais V-Bucks. Uma música pro lobby. Ó. Metaleiro. OM. Ó. Uma asa delta OM. Olha só que interessante. Essa é a primeira asa delta que vem assim. Que tem uma... Tipo uma haste. Aqui a gente segura aqui na haste. Como se fosse guarda-chuva. Legal. E aqui o Voyager. Aqui é um estilo pra ele, né? Então aqui o estilo com máscara. Ele vai virar aquele capirotão lá que a gente viu lá no... No vídeo. Uma tela de carregamento. Laboratório. Bem bonita. Vingança de OM. Emote. V-Bucks. E aqui um gesto, ó. Sapateado. E aí... Parece até uma dança flamenca. Manda-chuva. Mais um aprimoramento. Aprimoramento cobertura. Um estandarte. Spray peixe mecânico. Essa temporada agora tem toda uma pegada de coisas mecânicas. Cidade oceânica. Ah, belíssimo. Tela de carregamento. Eu teria isso como um quadro. Gostei. Mais V-Bucks. Miau. Miau. Seguindo com orgulho as pegadas de seu pai. Nossa. Ficou muito legal. E eu vi no videozinho lá que ele vira uma moto. Será que vai dar pra fazer isso no jogo? Acho que... Acho que pode ter um gesto com relação a isso. Não sei. Vamos ver. E aqui tem os três estilos dele. Legal. E aqui a asa delta dele. Ó. Cada estilo aparentemente faz um miado. Ó. Exatamente. Isso aí. Bem criativo. Legal. Aqui. Um emote. Patinha nas nuvens. Desabrochar infinito. Ó. Um acessório para as costas. Miaustre do crime. Aí. Developamento. Legal. V-Bucks. Rastro fóton. Interessante. Fóton de luz. Gesto. Tecla tudo. Ah. Legal. É que nem aqueles quadradinhos que a gente tem lá no modo criativo com as músicas. Bem. Bem legal esse gesto. Gostei. Estandarte. Tela de carregamento. Rodinhas em 8 bits. Deixa rolar. Bonito. Garras mecânicas. Garras mecânicas. Essas garrinhas afiadas podem miau-chucar. Olha só. Vários estilos. Três estilos. E ainda ó. A opção de uma picareta só. Pra quem não curte muito as picaretas duplas. Muito legal essa opção que a Epic colocou. Cionica. Esbanje estilo. Olha um planetinho ali. Legal. Mais 100 V-Bucks. Desbravadora estelar. Equipe-se para uma jornada estelar. Ah. Bonito. Gostei. Ó. Os temas espaciais. Além do zero. Mais uma tela de carregamento. Manda chuva. Aprimoramento de adorno inferior. Aí. Mais um aprimoramento pro nosso Manda Chuva. Aqui um spray. Ancestralidade. Mini Lua. Criada em um pequeno estúdio. Olha só. Que bonitinho. Ó. É o espaço dominando. Tem tudo a ver, né gente. Marés. Lua. Água. Tudo a ver. Estandarte. Hum. Hum. Mais V-Bucks. E aqui uma skin. Ó. Siona. Uma viajante em um mundo perdido. Então é essa a nossa skin de tema espacial. Ah. Bonito esse estilo. Ó. Legal. Olha só aqui. Rosa. Muito bonita essa skin. Gostei. Vamos ver todos os estilos dela. Ó. Aqui vai mudando basicamente. Então as cores. Que é aquele estilo com capacete. Eu gostei mais desse estilo com capacete. Acho que eu vou usar bastante esse. Legal. Mais uma tela de carregamento. Viagem espacial. Olha só. Essa tela lembra aquelas que eles deram no... No evento do Travis Scott. Golpeadora... Golpeadores galácticos. Lâminas com tecnologia extraterrestre de ponta. E aqui em três estilos. Obviamente da Sionica. Ai. Legal gente. Fatiadoras da Cavaleira. Um emote. Vibe planetária. Traga seus inimigos para a sua órbita. Olha só que legal. Parece uma coisa meio estilo K-pop. Fortnite como gosta dessas coisas K-pop. Spray elmo da Cavaleira. Daqui a pouco a gente vai ver a Cavaleira aí. Mais 100 V-Bucks. Voo da Cavaleira. Aí o rastro dela. Mais uma tela de carregamento. Ó. Da Cavaleira. E aqui uma música. Som de Kiki. Ah. Daquela dancinha. É o bom de Kiki né. É. Acho que é. Gostei. Eu gosto dessa música. Quebra cometa. Pegue carona na cauda de um cometa. Olha só. Provavelmente. É. São daqueles gliders que a gente fica em pé. Lâminas confiantes. Símbolo de uma heroína errante. Aí ó. E também duas opções. Ó. Provavelmente da Cavaleira. E aqui um envelopamento. Ó. Vermelho sigiloso. Provavelmente também deve ser da Cavaleira. Mais 100 V-Bucks. E aqui um gesto fazendo bico. Olha só. Burrado. Mais um aprimoramento. Agora isso é um aprimoramento de rastro. Vai dar pra colocar rastro no nosso manda-chuva. Legal. E aqui né. Asa Delta. Corvo das lâminas. Com 13 estilos. Ó. Provavelmente da Cavaleira também. Ela vai ter todo esse tema de lâminas. Pelo visto. O estandarte. O estandarte. O estandarte. Escudo Eterno. Anuncia a chegada de uma verdadeira campeã. Aí ó. Então aqui ó. Acessório para as costas dela. Nossa Cavaleira. V-Bucks. V-Bucks. E aqui finalmente. A nossa Cavaleira Eterna. O brilho da honra é eterno. Olha só gente. Que legal. Só achei meio. Exagerado esse capacete dela. Mas né. Ela já veio todo no estilo assim. Tubarão então. Né. Mas depois a gente acostuma. Gostei. E. Aqui. O nosso. Com máscara. Uma opção de estilo extra. Para o ancestral. Aí. Gostei dessa skin. Me lembrou um pouquinho a temporal. Acho que por causa da capa. Né. Mas bem bonita. Mas quem que eu vou querer usar bastante ó. Nosso. Capiroto. Ó. Epic. Como gosta ó. Então tá gente. Esse foi um. O nosso passe aqui né. Depois tem várias coisas aqui. Que eu tenho que ver depois né. O lobby já tá bem diferenciado. Depois vou ter que aprender onde fica. Tudo de novo. Era isso então. Espero que vocês tenham gostado desse passe. Desejo pra vocês uma temporada excelente né. Que a gente. Se divirta bastante. Que a gente não precise. É. Ficar. Morando no jogo. Por causa do XP. Porque da outra vez né. Gente. Foi complicado de conseguir. Liberar todos os estilos das skins. Então. Bom. Início de temporada. Me sigam em todas as minhas redes sociais. E lembre-se sempre. Todo foi de Fortnite. Se inscreve nesse canal. Deixa o like. E ativa o sino. Tchau. 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 Tchau.